Oi, eu sou a Semi e hoje eu vou mostrar pra vocês um tablet parrudo de uma marca nova que chama Fosbot. Eu aceitei esse aparelho aqui porque eu pensei que ele era da Oktel, mas não era. A pessoa, eu acho que parou de trabalhar lá e agora tá fazendo marketing pra esse aqui, mas bem, eu achei bem interessante porque eu gosto dessas coisas meio parrudas, que isso é meio desastrada, sabe? Eu derrubo tudo sempre e esse aqui parece bem interessante, então vamos checar junto, mas não esqueça se de repente vocês tiverem interesse, o link vai estar aqui na descrição, meu Deus do céu, eu queria abrir pra vocês que eu também ainda não vi, mas olha ele aqui, diferentão, né? Vamos dar uma checadinha aqui, mas não esqueça se vocês gostarem dos meus conteúdos, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e agora sim, gente, vamos nessa. E essa aqui é a nossa caixa do Fosbot. Gente, eu não sabia que essa marca aqui, ela fazia Power Bank, parece que eles têm vários modelinhos, se vocês tiverem interesse, dá uma checadinha no link aqui na descrição, porque é uma marca que ela é focada, quer dizer, ela é focada nessa parte de eletrônicos e parece que ela é meio famosinha nessa área aí também, não tinha visto esse tipo de produto. Aqui na parte de trás, gente, tem algumas informações que eu já vou mencionar pra vocês, porque tem esse modelo aqui que eu recebi antes deles começarem a fazer pra poder lançar no mercado e aí eles fizeram algumas modificações, inclusive tem algumas modificações aqui na parte da tela também que eu vou mencionar pra vocês, mas vamos dar uma checadinha aqui nos acessórios que vêm primeiro e aí daqui a pouco eu mostro os detalhes. Tá um pouquinho de ordem que eu tava chacoalhando a caixa, mas enfim, nós temos o pininho pra abrir a gavetinha do SIM card, temos cartão de garantia, temos aqui um pequeno manual, depois nós temos aqui, ó, esse negócio pra vocês instalarem aqui na parte de trás, ó, do seu tablet, pra vocês poderem segurar ele, tá? Então depois eu instalo pra mostrar pra vocês como é que fica, aí tem uma tira que vocês colocam ali na parte de trás pra poder colocar a mão pra ficar mais fácil pra eu poder segurar também. Temos aqui um cabo tipo C pra tipo C, e aí, ó, vem aqui uma das coisas que eu sempre me pergunto por que a Xiaomi não começou a fazer tipo C pra tipo C? Não entendo, tá gente? Mas enfim, qual é a necessidade da mudança ou não? Sei lá, também os cabos deles funcionam bem nos produtos deles, talvez não seja necessário essa mudança por enquanto. Mas temos aqui, ó, um carregador de 66 watts, e já pode ver a entrada tipo C, padrão europeu, e vocês podem escolher, tá? No site deles eu tava olhando que vocês podem escolher, acho que padrão europeu e também padrão dos Estados Unidos. E aí aqui tem mais um papelzinho que ninguém lê, mas enfim, vamos pros detalhes do nosso tablet. Chegando aqui na parte dos nossos detalhes, do lado direito vocês podem ver que nós temos aqui um leitor de impressão digital, depois microfone de redutor de ruído, nós temos aqui um botão de volume, mais pra cima nós temos o botão de liga e desliga. A lateral dele, gente, é toda emborrachada pra poder aguentar ali os impactos, porque ele tem a proteção IP68, então vocês podem mergulhar ele na água até um metro e meio por trinta minutos, vocês têm proteção IP69 e proteção militar também, então vocês podem colocar ele na poeira, pode deixar cair até um metro e meio sem problema nenhum. Inclusive vocês podem ver que as bordas elas são bem reforçadas, tá? Aqui na parte que eu chamo ele de cima nós temos duas saídas de som, porque esse tablet ele tem quatro caixinhas de som, aqui do lado esquerdo vocês podem ver que nós temos outro microfone redutor de ruído, na parte de baixo nós temos ali, ó, mais duas saídas de som, porque nós temos quatro, né, duas de um lado e duas ali do outro, temos aqui a parte do tipo C, ó, pra poder fazer a transferência e o carregamento, e aqui temos a gavetinha, ó, onde vocês podem colocar o SD card, se ela abrir, né minha gente, calma aí, aí ó, se ela, aqui vocês podem colocar SIM card e SD card também pra expandir a sua memória. A parte de trás dele, gente, ela é bem bonita, ela vem nessa pegada assim meio futurística, né, com esse X na parte de trás, ó, ela parece uma nave espacial, não parece? Olha só que legal, ela tem uma certa textura aqui nessas partes, o que ajuda vocês segurarem o tablet. Ele tem um certo peso, daqui a pouco eu pego aqui a balança pra mostrar pra vocês. Balancinha aqui em mãos, vocês podem ver que o tablet ele pesa 1,116 kg com a tirinha, tá gente? Aqui na parte do canto esquerdo, vocês podem ver, ó, que nós temos um flash bem grande, porque vocês podem utilizar ele como se fosse uma lanterna, caso vocês estejam aí acampando, de repente vocês precisarem utilizar uma luz mais forte fora de casa, aí depois nós temos aqui uma câmera principal de 64 megapixels e um sensor ali de profundidade. Aqui na parte da frente, gente, eu queria atentar vocês, tá? Aqui, ó, no meu tablet tá escrito 8 GB de RAM, mas não é, tá? Ele vem com 12, isso aqui ele foi atualizado depois que eles lançaram essa primeira, como chama? Primeira leva pra poder fazer os testes, tá? Então 12 GB de RAM, 256 de memória, mas vocês podem expandir essa memória RAM até 20, se eu não me engano. Depois aqui tem o segundo, coisa que eles fizeram um update, tá? Não é uma bateria de 21,560 miliamperes, agora eles estão colocando uma bateria de 22 miliamperes, o que é melhor pra quem estiver comprando, né? Aqui vocês podem ver que nós temos a indicação da câmera principal de 64 megapixels na parte de trás, 32 aqui, ó, na câmera selfie, aqui em cima. Nós temos aqui um processador da MediaTek G99, carregador de 66 horas que eu já mostrei pra vocês, vocês podem entrar no seu tablet via impressão digital e a câmera também, facial. Nós temos uma tela de 10.40 polegadas com resolução de 2K, olha só que legal, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, ele vem baseado aqui no Android 13 e aqui tem aqueles negócios que eu falei pra vocês, que é muito bom, principalmente pra quem precisa utilizar ele em situações de risco, que vai poder cair, vai sujar e enfim, vocês podem utilizar sem medo nenhum. Pra instalação aqui atrás, ó, vem 4 parafusos que é só vocês colocarem ali, então calma aí, inclusive ele já incluiu uma chavinha. Bom, gente, tirinho instalado aqui, ó, vocês podem ver que agora fica muito mais fácil de vocês segurarem o tablet, ó, inclusive pode chacoalhar, virar, que ele não cai com facilidade, isso aqui ajuda muito vocês, ó, pra poder tirar a foto, segurar ele pra poder mexer, ó, vocês podem simplesmente colocar ele assim, ó, ficar mexendo, isso pode trabalhar sossegado, que ajuda muito essa tirinha. Gente, tablet ligado, se vocês forem utilizar aqui, é melhor que vocês coloquem o seu dedo em indicador pra poder fazer a leitura, mas eu coloquei o dedão porque a maioria das vezes eu utilizo ele assim, ó, vocês podem ver que ele abre bem rapidinho, vocês podem abrir com o rosto também, aqui na parte da frente vocês podem ver que ele tem uma tela realmente bonita, tá? Ela tem um brilho muito alto, inclusive vocês podem ver, ó, que eu não deixei ele tão alto assim, ó, tá menos que a metade porque senão fica muito estourado aqui na nossa tela pra poder fazer a gravação. Temos bordas aqui relativamente normais, nem finas, nem grossas, e daqui a pouco eu mostro pra vocês os detalhes. Eu estava procurando ali quanto de taxa de atualização tem, mas no anúncio, e aqui nas configurações não mostra, então eu acredito que é só 60, tá, gente? Gente, a parte das configurações, eu basicamente já mencionei tudo pra vocês, né, então não vou mencionar de novo, mas só atentando vocês de novo, tá? Que esse aqui é o meu modelo que eu recebi aqui pra poder fazer o teste, o meu tem 8GB de RAM, mas o padrão ele vem com 12, tá? A bateria dele é bem grande e aqui no site deles eles dão algumas informações, então aqui, ó, por exemplo, eles estão falando que se de repente vocês utilizarem ele pra vocês poderem navegar, eu acho que é pra vocês deixarem ele no stand-by, tá, gente? Vocês conseguem durar ali por 75 dias, se de repente vocês estiverem utilizando o GPS dele, ó, vocês podem andar com ele por mais ou menos 2.400 km por 35 horas, dura bastante, né? Se vocês estiverem assistindo filme, vocês vão conseguir 36 horas de autonomia, e se vocês estiverem utilizando apenas a luz aqui atrás, ó, como se fosse uma lanterna, vocês conseguem utilizar ele por 50 horas. Inclusive, gente, se vocês quiserem utilizar ele como lanterna, vocês vêm aqui, ó, cadê? Na nossa caixa de ferramentas, depois vocês entram aqui na parte de lanterna, e aqui na parte de lanterna vocês podem deixá-la ligada, ó. Vocês viram ali a diferença? Inclusive, ó, ela é bem forte, né? E aí vocês podem desligar, ou vocês podem também deixá-la aqui, ó, no modo SOS, pra vocês pedirem alguma ajuda. De repente vocês tiveram ali algum acidente na rua, durante a noite, vocês podem deixar o tablet ali, ó. Só torcer pra ninguém parar e levar o tablet embora, né? Em relação às imagens, gente, ó, coloquei aqui um vídeo, pra vocês terem um pouquinho de noção. Mas é uma tela realmente muito bonita, ó. Em relação ao áudio, gente, eu nem vou colocar o microfone ali perto, porque dá pra escutar muito bem. Vou deixar o microfone aqui mesmo, perto do meu pescoço, ó. E só falando pra vocês, quando você coloca a mão aqui perto da caixinha, dá pra sentir até tremendo, de tão forte que sai o som dos dois lados. Inclusive, eu aumentei o som no máximo, e vocês ouviram ali, ó, que o som, ele não tem distorção. Muito bom. Em relação à pontuação do AnTuTu, ó, vocês podem ver que ele deu 402.278 pontos. Lembrando pra vocês que, geralmente, esse tipo de tablet, ele não é ali pra vocês ficarem jogando game, tá? Inclusive, por causa do peso. Ele realmente é pra poder aguentar qualquer tipo de situação. E uma das coisas que eu esqueci de mencionar antes pra vocês é que ele aguenta também frio e calor. Então, vocês podem lá levar ele pro lugar que tiver bastante frio, tiver neve, se de repente vocês estiverem aí, nesse Brasil que tá sofrendo, porque esse calor também não tem problema, que ele aguenta ali bastante sol, sem parar de funcionar. Gente, apesar de câmera não ser o forte, geralmente de tablets, né? Vou mostrar pra vocês as opções que vocês têm. Nós temos aqui primeiro mono, depois nós temos aqui a parte de vídeo, depois nós temos imagem, beauty e mais. Em mais, vocês podem ver que nós temos aqui bokeh, que seria aquele desfocadinho na parte de trás, nós temos a parte de night, temos o modo pro e escanear. Vou tirar algumas fotos e alguns vídeos e eu já volto com vocês. Bom, gente, aqui é um vídeo gravado com a câmera frontal dele, lembrando que já está quase de noite, o sol está indo embora. Então, a iluminação não é das melhores, tá, gente? Mas vamos andar aqui o máximo que a gente puder, que é a varandinha que é pequena. Mas, enfim, vocês verem um pouquinho da estabilização, como que reage com a luz. Lembrando que câmera de tablet, geralmente, ele não é as melhores que temos, né? Aconselhamos que vocês sempre tentem usar as câmeras do seu celular. Mas ela está um pouco... Aparentemente, está melhor do que muitos tablets que eu já testei, hein? Não é a perfeição, óbvio, né? Que ainda tem uma qualidade reduzida, mas não está tão bem, não, hein? Pelo menos aqui na tela, né? Não sei como está no computador. Olha, gente, nós estamos não terminando, mas já conseguimos fazer bastante coisa aqui, ó, em cima, umas ajeitadinhas ali nas plantas, nos cantinhos. E aí, está morrendo, ó. Ali tinha o... o pezinho do morango que está mochando. Tem uns dois moranguinhos aqui. Esse aqui é o limoeiro. Ah, tem limão aqui atrás, ó. Limoeiro. Esse aqui é o pezinho de jabuticaba. Botando o ceno de jabuticaba ali. As bolinhas verdinhas. Esse aqui é o pé de cereja, gente. Olha só que bonitinha. A cerejinha ali embaixo. Esse aqui... Diego espera que isso realmente seja um pé de uva. Um pé de pimenta. E essa é a minha árvore. A única que não é comestível. Mas eu queria uma para enfeitar, que tivesse um pouco de flor. Mostrar aqui para vocês um pouquinho o céu. Bom, gente, o que vocês acharam aqui do nosso Fossbote? Deixa aqui nos comentários, por favor, se vocês acham interessante a gente trazer essas marcas meias aleatórias que de repente surgem no meio do mercado. Ou de repente, se ela não surgiu no meio do mercado, assim, do nada como eu acho. Se vocês já conheciam essa marca, deixa aqui nos comentários, por favor. É a primeira vez que eu estou ouvindo falar dela. Eu acho que é interessante que essas marcas apareçam no mercado porque, assim, aumenta a competitividade entre elas e sempre acaba trazendo ali novas tecnologias, força o preço a cair, porque eles entram em competição entre eles mesmo ali para poder oferecer o melhor custo-benefício para vocês. Então, que seja bem-vinda todas essas marcas aí. Mas não esqueça, se vocês tiverem interesse, o link vai estar aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo, uma ótima semana. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!